Novak Djokovic derrotou Rafael Nadal e conquistou o sétimo título no Open da Austrália. O tenista sérvio dominou por completo a partida e manteve-se invicto nas finais em Melbourne Park. Djokovic bateu o espanhol Nadal por 3-7 a 0, 6-3, 6-2 e 6-3. O sérvio soma assim o 15º título de Grand Slam, ficando em terceiro lugar na lista de tenistas que mais torneios venceram na carreira, só atrás do espanhol Rafael Nadal. Obrigado.